Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca. Eu sou a Efefe. E nós somos da Petico. A gente veio mostrar aqui pra vocês um pouquinho mais sobre a Petico. O que é a Petico, gente? Muita gente fica perguida. É box, é blog, é rede social. O que que é? A Petico tem um box da Petico, que é um clube de assinatura pet. E você recebe mensalmente uma caixinha recheada de produtos pro seu pet. E fora o box, a gente também tem o nosso shopping Petico. Por enquanto, ele é só exclusivo pra assinantes, que lá a gente tem vários descontos com vários produtos super bacanas. E não para por aí, a gente também tem um blog da Petico, que a gente posta sempre conteúdo sobre saúde, alimentação, comportamento e várias fotinhos bem fofinhas sobre o pet. E hoje a gente veio mostrar um pouquinho sobre o box da Petico, em especial o mês de aniversário da Petico, que foi em agosto. E foi incrível! A gente preparou um box super especial pra vocês e a gente vai mostrar um pouquinho dele pra vocês. A gente vai começar falando do box de cachorros. Tchã, 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 tchã. Ai, meu Deus! Que incrível! Gente, box de cachorro. Fui com muitos itens muito legais. A gente enviou uma super pelúcia de bolo. E era bolo de chocolate. Fora ele, a gente enviou também o bolo de morango. Né, Mica? Como você gosta mais? Chocolate, né? É... Ela prefere o bolo de chocolate. A gente fez essa pelúcia de bolinho. Pra vocês citarem um pouquinho pra time da gente, nesse mês tão especial, como a gente não podia sair, vocês aqui. A gente levou um pedaço do bolo pra todo mundo. E claro, que o aniversário não é só feito de bolo de aniversário, não é mesmo? Precisa de muitos petiscos e muitos salgadinhos. E a gente pensou nisso também. A gente mandou um, que é bifinhos de trango. Muito... Nossa, que delícia! Não provei, mas foi super aprovado entre os nossos assinantes. Ele é sem adição de açúcar e sem corantes artificiais. Além disso, a gente mandou um de pipoca. Incrível também, super crocante e saboroso. Olha só que incrível. O que é uma pipoca mesmo? É muito bom. Fora esses que estão na nossa linha, a gente também enviou um pedaço de parteiros. Esse daqui é do Apetitos. Delícias do Chefe. Esse daqui é sabor salsicha. Esse sentinho aqui, ele tem um papinho de salsicha também. E ele também faz super bem para os almiguinhos. Esse daqui ajuda na higiene do carro. Fora esse, a gente enviou dois da Different Co. Que é o outro parceiro nosso. Esse daqui são os bifinhos de cordeiro. Ele é um super food. Tem cúrcuma, açaí, banana. Tem probióticos também. Ajuda bastante os almigos. E esses daqui, snacks crocantes. Esses daqui são biscoitinhos. E vem muita quantidade. Esse daqui é de queijo brie. Super chique. É um aniversário chique também. E claro que não para por aí. A gente mandou também quardinhas. E isso poderia variar pro tamanho do pet. Então era maior de pra parte grande e menor de pra parte pequena. Pra vocês também se divertirem durante a festinha. Do que é mais, Stefan? Fora isso, a gente também quer presentear os papais, né? Porque eles fazem parte de tudo isso também. A gente enviou uma super necessária para eles. Que é, gente, necessária é 1.1 utilidades, né? A gente pode usar pra colocar os petiscos dos doguinhos. Pra levar pra passear ou pra viagens. Ou seja, é muito útil. Então esse foi o box pra cachorro. No box, os petiscos são surtidos. Os itens pra caixa padrão foram seis itens. E pra quem é de item, esses foram sete itens. Belezinha? E bora. Fora os cachorros, a gente tem também... Os de gato. Os de gatos. Vamos ver como foi a caixinha de gatinho. Ai meu Deus. O que a gente enviou nesse bicho? Ai, tem discos também. Ai, que incrível que teve até pra ter, gente. Que delícia, pede delícia. Olha isso, que delícia. A gente enviou esse super brinquedo aqui. Gente, é incrível. Tem uma bolinha aqui dentro. Essa pulinha, ela faz... E tem esse também. E aqui os gatinhos, eles ficam tentando pegar a bolinha que tem dentro. Gente, eles estão muito entretidos aqui. E também a gente mandou a necessaire. Porque papais e mamães de gatinhos também merecem a necessaire. Enfim, muita coisa. Esse foi um box pra cachorro e pra gato. Espero que vocês tenham curtido. Mas lógico, eu tô bem de aniversário da Petico. Não parou por aí. Não foi mesmo Stephanie? Fora o nosso box super especial de aniversário. A gente também foi em um evento super legal em São Paulo. É a PetSalt. É o maior evento pet da América Latina. E lá a gente realizou vários sorteios também. Com três parceiros nossos. A Furacampet. A Petitos. E a Nats. Foi super legal. A gente interagiu super com o pessoal. E além disso, a gente também realizou sorteios todos os dias. Tanto pra assinantes, quanto pra seguidores. Pra assinantes, o prêmio era uma pelúcia coluna do pet exclusivo. E pra quem era seguidor ganhava um box petico. Enfim, o mês de agosto foi muito especial. Teve muita coisa. Foi muito gostoso fazer. E a gente quis mostrar um pouquinho sobre tudo que a gente enviou. Esse é o nosso primeiro vídeo. Então, desculpa aí algumas falhas. Se gostaram, deixa os comentários em algum lugar por aqui, no vídeo. E também segue a gente nas nossas redes sociais. Não é mesmo? Sim, que é box.petico e petico.oficial. A gente vai deixar o nosso site aqui também. Ou não, e sobrar espaço na tela. E pra vocês receberem também essa caixinha super especial. Porque todo mundo quer, né gente? Então é isso, pessoal. Obrigado. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.